Foi realizada nesta segunda-feira a cerimônia de instalação de um dos mais novos espaços físicos da UFPR, o Campus Rebouças. Entre processos judiciais, reuniões e discussões das instâncias administrativas da Universidade, além de muitas obras, dez anos se passaram desde que o antigo prédio da extinta Rede Ferroviária Federal fosse cedido pela União à Universidade, ainda no final de 2008. O objetivo era atender a reestruturação e expansão das universidades federais, o REUNE, o que sempre colocou como meta o planejamento para comportar mais estudantes e espaços acadêmicos no novo campus. Com a instalação oficial e o início das atividades, a expectativa é que, em breve, o prédio abrigue aproximadamente 2 mil estudantes, entre alunos do curso de turismo e parte do setor de educação. Com a vinda aqui do curso de turismo e de boa parte do setor de educação, nesse que talvez seja hoje o campus melhor estruturado da universidade, teremos condições de trabalho, de pesquisa e de ensino e de extensão completamente adequados para as comunidades que virão até aqui. De modo reflexo, no Complexo Reitoria, tanto no edifício Dom Pedro I quanto Dom Pedro II, serão liberados espaços importantes dessas unidades que estão vindo para cá. O campus Rebouças é formado pelo edifício Teixeira Soares, um prédio de mais de 9.500 metros quadrados, que foi inteiramente restaurado, e pelo Anexo A, que tem quase 2.200 metros quadrados, com biblioteca e salas de aula. Dá os parabéns ao professor Ricardo, professora Graciela, nova gestão, por ter terminado, concluído muito bem esse prédio, e agora estarmos felizes hoje de ver a nossa comunidade recebendo. Curitiba, na verdade, esse centro vai ser revitalizado, então a gente está muito feliz. O plano de ocupação foi fruto de um longo processo de diálogo conduzido pela Reitoria com a comunidade universitária, envolvendo não apenas o conselho universitário, mas também os conselhos setoriais. Estamos muito satisfeitos de poder entregar esse espaço para a comunidade acadêmica, para o uso adequado, para aquele que tenha a resposta que essa comunidade demanda da nossa capacidade de produção. Aplausos